Olá, meus amigos, muito bom dia! Que a paz do Senhor esteja no coração de cada um e também na sua família. A mensagem de hoje está em João capítulo 14, versículo 16. Diz assim, E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Esse texto é maravilhoso, não é? Porque ele fala que Jesus voltaria para o céu e Jesus não nos deixaria órfãos. Ele enviaria sobre nós o Consolador, o Espírito Santo. E realmente, depois que Jesus voltou para o céu, o Espírito Santo foi derramado com profusão, com poder no dia de Pentecostes. E o Espírito Santo está na Terra até hoje, Ele permanece entre nós. O Espírito Santo é o representante de Deus aqui na Terra. É aquele que toca o nosso coração, é aquele que nos leva a estudar a Bíblia, é aquele que nos ajuda a entender a Bíblia, é aquele que nos leva a aceitar Jesus como Salvador e como Senhor, é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é aquele que nos leva ao arrependimento e nos dá forças para vencer tais obstáculos. O Espírito Santo é maravilhoso. Ele está o tempo todo do seu lado e do meu lado. Nesse momento, por exemplo, o Espírito Santo está do seu lado. Você pode contar com o ministério dEle, você pode contar com a bênção dEle, você pode contar com Ele. O Espírito Santo deseja fazer uma obra linda na sua vida. Primeiramente, Ele quer fazer uma obra lá dentro, no coração. Ele quer converter você, Ele quer lavar e purificar o seu coração, Ele quer fazer de você uma nova criatura. A primeira e mais importante obra do Espírito Santo na sua vida é o milagre da conversão. E isso acontece lá dentro, por um milagre realmente. Depois, o Espírito Santo quer fazer uma obra por fora. Ele quer também purificar por fora. Ele quer também que você seja diferente por fora. Porque as pessoas não podem ver o seu interior, as pessoas somente veem o seu exterior. Por isso, o Espírito Santo deseja fazer essa obra por fora também. E finalmente, o Espírito Santo deseja usar você como um instrumento poderoso para levar esperança a outras pessoas. Fazer de você um instrumento de paz, de evangelização, um instrumento de salvação. Que Deus abençoe sua vida hoje e que o Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração, preparando você para a volta de Jesus. Deus te abençoe. É o nosso desejo em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Amém.